Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Hoje vamos falar sobre um dos fenômenos mais impressionantes do universo, as chuvas de meteoros. Prepare-se para descobrir como esses espetáculos celestes acontecem, quando e onde você pode observá-los, e algumas curiosidades fascinantes sobre essas estrelas cadentes. Então, relaxe, olhe para o céu e deixe-se encantar pela magia das chuvas de meteoros. Vamos lá, vejamos as principais chuvas de meteoros que teremos em 2024, dia 4 de janeiro. Esse já foi, pico da chuva de meteoros quadrante das taxas sanitárias a 80 meteoros por hora. Começou no dia 26 de dezembro e vai até o dia 12 de janeiro. O causador desta chuva de meteoros é o planeta menor, 2003 EH1, e o cometa C-1490Y1, que por um dia passou por essas bandas. E quando a Terra cruza os rastros deixados pelos astros visitantes, desencadeia na nossa atmosfera terrestre as famosas e impressionantes chuvas de meteoros. Dia 22 de abril, pico da chuva de meteoros, Liríadas. Liríadas de abril, taxa sanitária, de 0 a 90 meteoros por hora. O cometa C-1861G1, Tchá-Tchá, passou por aqui e deixou seus rastros de detritos. Grãos do tamanho de grãos de poeira. Às vezes, são até maiores. Esses detritos entram na atmosfera e riscam o céu noturno. Atividade, do dia 12 ao dia 30 de abril. A lua fará de tudo. 97,1% de iluminação, ofuscando os meteoros, estragando a festa. Dia 23 de abril, pico pide as taxas sanitárias, de 0 a 40 meteoros por hora. O cometa 26P, Grig, Schienerup, deixou seus rastros de detritos para formar a chuva de meteoros. Atividade, do dia 13 a 28 de abril. Lua, 100%. É lua cheia. Nessa noite, observaremos somente a lua, sem meteoros, desta vez. Dia 5 de maio, é taquare das taxas sanitárias, 50 meteoros por hora. O famoso cometa 1P, barra Halley. É o Halley mesmo, sim, ele mesmo. O cometa que já atingiu o Afélio e está voltando para cá. Só chegará quando for o tempo de Pitanga. Atividade, do dia 17 de abril a 27 de maio. Lua, 9,8%. Lua ideal para chuva de meteoros. Aproveite, pois a lua estará boazinha desta vez. Dia 2 de junho, Tau Herculídeas, taxas sanitárias de 1 a 72 meteoros por hora. O cometa 73P, barra Schwasman, 3, deixou os rastros desta vez. O espaço está cheio de rastros. Atividade, do dia 19 de maio a 11 de junho. Lua, 15,4%. Boa! Lua para caçar meteoros. Vai valer a pena. Dia 7 de junho, Daytime Arietides. Taxas sanitárias de 30 meteoros por hora. O cometa 96P, barra Machotes, gritou, é a minha vez. E deixou o seu rastro para essas bandas. Para podermos presenciar, nas noites escuras, a chuva de meteoros, Daytime Arietides. Atividade, 12 de maio a 24 de junho. Lua, 1,6%. Bela lua, bela e simpática. Vai deixar ver os meteoros. Dia 27 de junho, Botídeas de junho. Taxas sanitárias de 0 a 100 meteoros por hora. O cometa 7P, barra Pons, Winique. Teve o privilégio de nos agraciar com tamanha emoção. Contemplar uma chuva de meteoros. Não tem preço. Atividade, 21 de junho a 1 de julho. Lua, 60%. Uma lua que vai ofuscar os meteoros. Mas podemos tentar caçar os meteoros no começo da noite, quando a lua ainda não nascerá. Dia 30 de julho, Delta Aquáridas do Sul. Taxas sanitárias de 25 meteoros por hora. O cometa 96P, barra Machos, nos deu o ar da graça. Os detritos da graça, na verdade. Atividade, 11 de julho a 22 de agosto. Lua, 17,9%. Uma boa lua para caçar chuvas e meteoros. Uau! Se não encontrar os meteoros, fique com a lua. Ela estará impávida. Dia 12 de agosto, Perseidas. Taxa sanitária até 100 meteoros por hora. O cometa 109P, barra Schuitz-Tunnel, despejou por aqui seus resíduos sólidos para formar uma vez por ano a chuva de meteoros, Perseidas. Atividade, dia 16 de julho a 23 de agosto. Lua, 46,9%. Tentando fazer de tudo para estragar a festa. Podemos aproveitar o momento em que a lua não nascerá para aproveitar os meteoros mais tênues. Dia 21 de agosto, Oriônidas. Taxa sanitária, 20 meteoros por hora. Mais uma vez, o cometa 1P, barra Halley, em sua volta para o ofério, deixa seus rastros para a Terra que o atravessa. Atividade, 30 de setembro a 7 de novembro. Lua, 80,3%. Lua forte, lua brilhante, lua que não vai deixar você ver os meteoros. Dia 17 de novembro, Leônidas. Taxa sanitária de 5 a 20 meteoros por hora. O cometa 55P, barra Temple Tunnel, foi sagaz. Atravessou o sistema solar e riscou tudo. Detritos pairam no espaço por onde passou o cometa. E assim, temos chuvas de meteoros. Atividade, 5 a 29 de novembro. Lua, 96,9%. Outra lua poderosa, sem chuva de meteoros novamente. Dia 21 de novembro. Alfa monocerotídeas. Taxa sanitária de 5 a 400 meteoros por hora. Atividade, 14 a 25 de novembro. Lua, 67,3%. Atrapalhando a observação. Que pena. Dia 1 de dezembro. Felicídeas. Taxa sanitária de 0 a 100 meteoros por hora. Comenta, 289P, barra Blampen. Causou a chuva. Agora, podemos vê-las. Atividade, 26 de novembro, dia 8 de dezembro. Lua, 60,4%. Lua brilhante demais. Dia 13 de dezembro. Geminilhas. Taxa sanitária de 150 meteoros por hora. O planeta menor, 3.600, faetonte. Enfeitou nossas bandas com poeira. E assim, podemos ver os riscos produzidos pelo planeta menor. Atividade, 2 a 19 de dezembro. Lua, 97,8%. Lua brilhante, cheia e bela. Mas que não vai deixar nós vermos os meteoros. Não vai mesmo. E assim, espero que goste do vídeo. Toda emoção de um ano expressa em um vídeo. Deixe seu like, curte, compartilhe. Torne-se membro do canal. Tem vagas, muitas. Visite minhas redes sociais e curta lá também. Tome um sorvete para se refrescar. Fui! Tome um sorvete. O maior evento que teremos em 2024, mesmo, será o solstice do inverno. será o solstice do inverno.